E aí, você já ouviu falar da síndrome do último curso? Será que é uma doença grave? Será que você já teve e nem sabe? Bom, calma que eu te explico depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Ludovic, sou fisioterapeuta especializado no tratamento das dores de cabeça e pescoço E esse é o seu canal crânio, um canal especializado no ensino de patologias de cabeça e pescoço Avaliação e tratamento para você fisioterapeuta e estudante de fisioterapia E hoje eu quero falar de uma doença chamada síndrome do último curso Você já ouviu falar dela? Será que é grave essa doença? Será que não é grave? Bom, brincadeiras à parte, é um termo que não foi criado por mim Eu já ouvi falar por aí há muito tempo, né? Mas ele significa o quê? Síndrome do último curso significa aquele fisioterapeuta normalmente recém-formado Ou fisioterapeuta que não segue a ciência, não está atualizado Que deseja se atualizar, que deseja aprender Que deseja melhorar o seu processo de avaliação e tratamento Mas por uma... podemos dizer por inocência, por falta de conhecimento, falta de informação Às vezes faz um curso e vamos colocar aqui que ele fez um bom curso, tá bom? Ele fez um bom curso, uma boa formação, com um bom professor E à medida que ele está fazendo o curso e depois que ele termina o curso Ele fala, bom, agora sim, né? Ele foi seduzido por aquele curso, né? Normalmente formações como, por exemplo, o Maitland, Mulligan Você que é fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, já ouviu falar Você que está na faculdade já deve ter ouvido falar sobre essas formações, esses conceitos O próprio Mackenzie, PNF, quiropraxia, osteopatia Que são os grandes cursos dentro da área da fisioterapia, né? Então ele fez esse curso, ele fala, bom, agora eu sou o cara Porque esse curso foi um divisor de águas na minha vida E agora eu vou conseguir resolver tudo, né? Porque esse curso me dá as informações O professor, ele é muito bom Você não tem brecha Normalmente quando você perde esse filtro, né? Quando você, perdão, quando você não tem esse filtro É porque ou você não está realmente atualizado Não está acompanhando, né? Toda a ciência dentro da fisioterapia Ou porque você é recém-formado Então não tem experiência ainda Só que aí você faz esse curso, gasta horrores, né? E você não fez errado de fazer o curso, não Você fez uma boa formação Você gastou horrores para fazer o curso Uma formação às vezes longa Chega lá no seu dia a dia de consultório Você percebe que tem um paciente que não vai muito bem Tem um paciente que você achou que ia melhor com aquela técnica E não respondeu Teve um outro paciente que você fez a técnica Que você achou que ia melhorar, resolver Ele piorou Então o que acontece? O problema é o curso? Não, claro que não Poxa, você fez uma grande formação Pagou caro por isso Fez com um bom professor Será que essa formação não vale nada? Não, não, não é isso É que você foi infectado pela síndrome do último curso Você fez aquele último curso e falou Não, agora vai Agora esse curso fechou tudo dentro da minha cabeça E eu vou conseguir resolver Não, não é assim Toda formação dentro da fisioterapia tem seus pontos fortes E tem seus pontos fracos Eu, Samuel particularmente Tem duas formações que me fizeram muita diferença A primeira foi o Maitland E a segunda foi o Mackenzie O Maitland abriu as portas para mim para a terapia manual E eu fiz numa época que eu estava na faculdade Eu estava no quarto ano de faculdade Eu comecei a fazer o curso E aquilo ali, como eu não tinha experiência alguma Quarto ano de faculdade Eu falei, caramba, é isso É isso E aí eu comecei a experimentar Comecei a testar e vi Que não é bem assim Tem pacientes que não vão responder E a gente tem um monte de razões Por que os pacientes não vão responder Porque a questão não é só mecânica A questão é neurofisiológica Então a gente pode deixar isso Para um outro vídeo Aliás, não se esqueça de se inscrever aí no canal Curtir esse vídeo Deixe seu comentário É importante porque esse vídeo chega para mais fisioterapeutas Que querem aprender sobre isso Mas voltando Esse tipo de brincadeira que a gente faz É para alertar você que está começando E você que por algum motivo não está acompanhando a ciência Nesses últimos tempos a ciência tem evoluído muito rapidamente Então coisas que a gente achou que tinham um efeito Não tem Coisas que a gente achava que faziam um efeito Por causa de tal teoria Que essa teoria foi derrubada As coisas foram sendo muito filtradas Não é que morreu a Kiro A Ostio, o Maitland, o Mulligan, o Mackenzie, o PNF Ou qualquer outro Pilates, qualquer outro curso Não É que todos esses cursos vão ter os seus pontos fortes E os seus pontos fracos E cá entre nós Às vezes você vai ter que misturar as coisas Para algumas formações isso é um pecado É um sacrilégio Se você está usando uma KENC você não pode usar É de fato É o que se ensina Mas no dia a dia de prática clínica E talvez muitos aqui que estão assistindo Podem não concordar comigo e está tudo certo No dia a dia de prática clínica Às vezes você começou Seguindo a proposta do Mackenzie E não rolou Ah, então quer dizer que a formação é ruim Não Não rolou Aquele paciente não respondeu Por quê? Não sei O paciente não respondeu E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai tentar uma outra abordagem Você vai tentar às vezes utilizar uma abordagem Por exemplo do Mulligan E aí o paciente resolve Aí o paciente melhora É isso que eu quero dizer para você Aquele exercício Então você fez o PNF Aquele exercício que você aprendeu lindamente O paciente não responde Entendeu? É culpa do PNF? Não Entendeu? É A situação é muito mais complexa Entendeu? O paciente é um todo Não é um músculo Não é uma articulação Não existe técnica milagrosa Não existe conceito milagroso Eu quero que você ponha isso na sua cabeça Você que está assistindo esse vídeo nesse momento Tá bom? Então síndrome do último curso é isso Não é porque você fez aquele curso agora Que você vai conseguir resolver aquilo Você vai conseguir resolver tudo com aquele curso Aquele curso vai continuar tendo seus pontos fracos Você vai continuar atendendo pacientes Usando aquele procedimento Aquela técnica Aquela formação E ele não vai responder E muitas vezes você vai ter que fazer uma combinação de técnicas Um raciocínio clínico Que às vezes pegue vários pontos fortes da formação E isso, gente Eu estou falando de já De muitos anos de experiência É assim que funciona Não é, Marcelo? Marcelo está aqui atrás das câmeras É assim que funciona Tá bom? Então não fique com aquela coisa Como é que fala a palavra? Não se apegue Não se apaixone Por uma técnica Uma coisa Isso é muito comum em quem está começando Mas não se apaixone por aquela técnica Não fique apegado àquele conceito Àquela formação Use Vá até o fim Se quiser ser professor daquilo Show de bola Mas você vai ver que no dia a dia A realidade é outra E você vai ter que usar Outras formas de pensar Outras técnicas Outros conceitos Outros cursos Muitas vezes ao mesmo tempo É assim Que a vida De dia a dia De consultório e clínica Funciona Beleza? Então é isso, pessoal Espero que isso tenha feito você abrir sua mente Quero que você reflita sobre esse assunto Comenta aqui embaixo Se você gostou Se você concorda Se você não concorda Que eu vou ter o prazer de te responder Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau